E no vídeo de hoje nós vamos espionar o Matheus Criuati na mansão Criuati, gente. Nós estamos aqui em frente à mansão. Nós descobrimos onde ele mora e nós vamos tentar entrar. Mas pra isso eu preciso da ajuda dos meus detetives. O Lucas Rocha e a Manuela, gente. E eu também. Papai Rocha tá aqui nessa missão e nós vamos entrar. Bom, vamos tentar entrar e não podemos ser vistos por ninguém. Vamos entrar. Já achei a minha. Nós já achamos aqui a mansão Criuati. Gente, ele se abate. Tem uma pessoa ali. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu vi uma coisa azul ali. Uma coisa azul? Acho que é o cabelo. Uma coisa azul só pode ser o Matheus. Pode ser o Matheus. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Se esconde, se esconde. Ele tá ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, eles estão na porta. Realmente estão conversando ali. Nossa, nós encontramos realmente, gente, um sonho realizado. Meu Lucas sempre quis vir pra cá. Mano, vem pra cá que eles não podem te ver, Manoela. O que foi? Eu acho que eu não quero entrar mais, não. Por quê? Eu tô nervosa de Matoson Free, Tiago. Não, não. Eu tô falando muito. Nós viemos de tão longe pra isso, lá do Rio de Janeiro. E nós vamos investigar, vamos espionar. Eles estão ali, o Arturzinho, o Arthur e o Matheus. Eles estão ali conversando. Ele tá tirando foto. Você vê que ele tá... Você vê que ele tá gravando? Eu acho que eles estão gravando com o Instagram. Eles estão gravando alguma coisa. É realmente, Ana. Olha, o que tá acontecendo ali? Não, não, não. Eles estão brincando ali. Não, não. Ah, já sei. Já sei. Eles estão jogando joguinho, só que tá na vez do Arturzinho. E o Matheus não quer emprestar pra ele o celular, tá vendo? Quem deve dar esse suco mesmo? É, os irmãos fazem isso. Eles entraram. Eles entraram. Gente, e agora? É a nossa chance. Nós temos que entrar. Vamos? O que vocês estão cochichando aí, gente? Sim, eu tô achando que tá muito cochichando. Vamos, 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 vamos. Vamos, Manu. Com calma, com calma, com calma, com calma. Com calma. Gente, vamos entrar. Vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Gente, eu tô muito perto aqui da mansão. Criati, a porta tá aqui. E calma aí, Manocha. Calma aí, calma, 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 calma. Agora eu fico meio preocupado mesmo. Mas e se... Mas olha só, ninguém viu, gente? O que foi? Se ele tá dentro da casa dele, isso quer dizer que ele tá à vontade, porque não tem ninguém filmando ele. É verdade. Se a gente encontrar o Matheus sem máscara, Tiago... Boa, exatamente, exatamente. Ele não vai encontrar. Por que que não? Porque tem um amigo dele e o Artuzinho. Ah, mas amigo é amigo. Amigo, ele pode tirar máscara. Eu não sei, eu não sei. Se a gente conseguir ver o Matheus sem máscara, vai ser a primeira vez na história da humanidade. Gente, deixa muito like, se inscreve no canal aí. E vamos ver, vamos ver. Gente, olha, devagar, vamos abrir a porta bem devagar. Olha só, não podemos ser vistos por ninguém. Ninguém pode ver a gente. Vamos entrar aqui. Tem uma bolsa aqui, ó. Tem uma bolsa. Tem uma bolsa misteriosa aqui. Vamos olhar aqui. Eu não tô vendo ninguém, gente. Olha aqui. Olha, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha, vem, vem, vem. Tem gente, tem gente ali. Esconda, 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 esconda. Isso aí, vem, vem, vem. Isso, isso. Escondem, vai. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Eles estão brincando. O que que foi? Ele tem também aqui, já. Nossa, são várias placas. Vem, 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 vai. Vem, 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 vem. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Vem, 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 vem. Vem, se abaixa, se abaixa. Vem, se abaixa. Vem, Malu, vem, Malu. Vem. Gente, eles estão aqui. Shhh. Ele escutou alguma coisa. Ele escutou alguma coisa. Já estão desconfiados de alguma coisa. Eles estão brincando ali com a bola. Olha lá, ele tá procurando, olha. Olha lá. Ele vai descobrir que nós estamos aqui. Vai estragar o nosso plano. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vamos pra lá. Vem, vem, vem. Cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Vocês podem se esconder algum lugar aí. Nessa mesa aí, vai. Vem, Lucas, vem. Vem, vem. Gente, nós invadimos. Conseguimos invadir uma mansão criatis. E cadê eles? Eles não estavam aqui? Por onde que eles foram? Acho que a gente tem que ir lá. Vamos pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem pra cá. Vem. Vem, vem. Atrás da... Vem, Malu, isso, Malu. Malu tá muito bem. Gente, ninguém pode ver a gente. Vem. Sem fazer muito barulho, tá? Olha, acho que eles vieram pra cá. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Não, vem, vem, vem. Vem, Malu, vem, Malu. Vem, Malu, vem. Vem, vem. Deve ter alguma coisa por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui. Eles estão aqui. Eu descobri. Eles estão aqui. Ele já tá brincando com a bola. Com a bola de aniversário. Mas o que que é que... Vai ter festa hoje aqui? Será que ele vai ter festa? Vai ter festa. Mas... Ai, o que é isso? Será que ele ouviu? Não, não, não. É um despertador. É um despertador. Tá na hora do café Nossa gente, ele tá ali Isso, fecha esse portão Abaixa bem, abaixa bem Eu vou arrastejar, segura aqui Ele tá vindo pra cá, Tiago Ele vai vindo pra cá, vamos lá pra trás Lá pra trás, lá pra trás Ele vai vindo pra cá, vem Tiago Acredito nisso, Tiago vai ser descoberto Tiago vai ser descoberto, vem Malu Tiago tá lá dentro, gente Pra cá, pra cá, pra cá Olha, o Matheus vai descobrir a gente Manu, Manu E agora Corra pra lá Eles estão com medo da gente, Manu Ele tá com medo de você, Manu Olha só, agora não podíamos ser vistos por ninguém E virou Manuela aí agora E agora eu não sei, agora lascou Tiago, eu acho que a gente tem que inventar Uma boa desculpa agora Porque ele já sabe que tem gente aqui Tiago Não tem passagem, tem que dar a volta Tem que dar a volta, vem Tem que dar a volta, vem Lucas Ai, eu tô nervosa demais Tiago Vai você na frente Vai ser mais carajosa do que eu Vai Eu? Vai Se eu chegar ali, tá todo mundo ali, Tiago Não, não tem ninguém Não, pode ir Eu queria tanto ver o Matheus sem máscara Será que não é dessa vez como encontrar o Matheus sem máscara, gente? Ué, não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém aqui Vai, eles foram embora, sabe? Eles foram embora Eles ficaram com medo Eles foram embora Deixa eu ver Eles são no carro Eles estão no carro Olha isso Eles entraram no carro, gente Eles estão saindo O que é isso, gente? Eles estão saindo São eles mesmos Olha isso Não é possível Eles estão saindo Eles foram embora Será que eles foram chamar alguém pra entrar aqui na casa deles? De segurança Alguém? Nós, nós assustamos Calma, Manuela Calma, Manuela Olha só Eles foram embora Eles ficaram com medo Será que eles estão pensando em uma invasão na casa deles? Será? Gente, vamos atrás deles, vamos Vamos Vamos, gente Vamos, vamos O carro tá ali Vem, vem, vem Aqui Vem, 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 vem Gente, encontramos o carro do Matheus ali E olha, tem um monte de gente ali na frente, Manuela Tem muita gente, amor É verdade Tem muita gente Como é que a gente vai entrar agora? Ô, Tiago O que que foi? A gente tá vendo algumas pessoas com cabelo azul ali, Tiago É, a gente tem muitas pessoas ali nessa Ah, eu lembrei aqui É a mansão azul É verdade Isso quer dizer que o Matheus pode estar aqui Não, ele deve estar gravando algum vídeo, alguma coisa, gente É verdade Vamos espionar o Matheus E todo mundo que tá dentro dessa mansão azul E mostrar pra galera do canal Vamos lá? Mas, Tiago O que que foi? A intenção era não ser visto Tá cheio de gente Deixa eu ver Como é que a gente pode pensar? Mas olha só Nós somos habilidosos Nós vamos entrar devagar E ninguém pode ver a gente Certo, Manuela? Certo, Lucas? Sim Então vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem de fininho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aqui, vamos esconder aqui Vem, vem, vem Galera, tem um pessoal aqui, ó Pessoal gravando aqui Olha Gente, tem muita gente aqui Como é que nós vamos entrar? Eu não sei Eu tenho uma dica O Lucas tem cabelo azul Ah, é? A gente pode falar que ele tá fazendo parte agora da equipe aí Não é só o Lucas entrar, passar de fininho Que ninguém vai perceber Que aqui todo mundo tem cabelo azul, né? Eu vou com ele, eu vou com ele Eu tô com ele Vai, filho, vai na frente Vai, vai Saíram correndo Vem, vem, vem Vem, vem Vamos lá, Lucas Gente, eles saíram, eles saíram Aqui Não tem ninguém aqui Vem, vem, vem Corre, corre Lucas, nós chegamos aqui na porta Tem gente aqui, Lucas Olha, só tem mais pessoas aqui Lucas, tem que ser devagar Tem que se esconder Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui Olha quem tá aqui É a Maduca Ela quase me viu Ela quase me viu Ela tá aqui no banheiro Gente, a gente tá aqui no banheiro escondido Olha aqui, gente Como é que eu vou passar por aqui? Ela tá muito concentrada no celular A gente vai conseguir passar Ela não vai ver Lucas, vamos se esconder naquela escada lá Ela tá bem concentrada Ela não tá vendo nada Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Tem uma galera aqui Olha ali Olha quem tá ali É o Max Esteve tá fazendo alguma reunião Planejando algum tipo de vídeo O Lucas Tá aqui Cuidado, cuidado Ele não pode te ver Gente, a mamãe Rocha ficou lá fora Com a Manuela Ela não conseguiu acompanhar a gente Que nós viemos correndo muito rápido É o que a gente tá fazendo ali Tomar um café Deixa eu ver É o Max tá passando manteiga no pão Lucas Você sabe o que acontece Quando alguém passa manteiga no pão? O que foi o Matheus? Passou aqui Ele passou de quartozinho É ele mesmo Será que ele já vai embora? Ele tá indo embora, é verdade Agora Gente, o Matheus foi embora Mas tem mais gente aqui Olha isso Será que eu vou conseguir Pegar um pedaço de pão pra mim? Lucas, vem, vem Eu tô com fome, Lucas Vem cá, vem cá Ele tá aqui Ele continua conversando aqui Eu vou pegar um pão aqui Acho que ninguém vai vir Ele tá muito distraído Lucas, eu peguei o pão Lucas, eu peguei o pão Lucas, eu peguei o pão Eu peguei o pão Eu peguei o pão Da manzana Ninguém viu Vamos levar Vamos levar Vai, corre, corre Cuidado Cuidado, cuidado Ela tá distraída, gente Ela tá muito distraída Ela não vê nada Olha, nós pegamos aqui o pão, galera Peguei o pão Olha, eu acho que eu consegui pegar um pão lá da mesa Ninguém o viu Vamos poder tomar café da tarde agora Tiago, o Matheus acabou de sair daqui Ele pegou o carro Ele tem de pão Ele está no outro lugar Calma aí, calma aí Vamos atrás Vamos atrás Vem, vem, vem Vamos seguir ele Gente, pra onde que o Matheus vai agora? Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vem, 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 vem Chegamos, galera Corremos bastante Encontramos aqui o carro do Matheus E ele tá aqui Mas cadê a mamãe rocha? A mamãe não aguentou correr Ela foi buscar o carro Eu nunca vi isso Vou mostrar pra vocês o Matheus Olha, gente, a mamãe rocha tá vindo Ela veio de carro Porque ela não quis andar E olha lá, cadê eles? Eles estavam aqui Eles entraram ali, ó Vem, vamos entrar aqui Acho que eles entraram aqui no bosque Que lugar é esse? É o pântano do Zoom É o pântano? E agora? É o pântano do Zoom Que isso? Será que a gente vai conseguir descobrir onde que eles estão? O que que eles tiveram fazendo aqui? Olha lá Eu tô vendo Eles escondem, escondem, escondem Gente, vocês conseguiram ver? Eles estão lá dentro Olha isso, gente Cuidado, cuidado Eles não podem ver a gente Cadê a sua mãe? Não, sua mãe é mais corajosa Vem logo, Rafaela Vem logo Você tem que me proteger Não, eu sou corajosa Ah, você é corajosa? Então vamos Então vamos Vem, Lucas, vamos entrar Vamos entrar Vai, vai, vai Cuidado Ele não pode ver a gente Vai, Lucas, vai, Lucas Vai correndo Isso, isso, isso Eles estão aprontando alguma coisa É agora que a gente vai descobrir o segredo dele Vem, vem Vem, 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 Lucas Olha isso O que que eles estão fazendo ali? Gente, olha isso Olha, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu voltei Então, na verdade O que eu queria te pedir desculpa Primeiramente é que o Lucas E nós da família Rocha São muito fãs de vocês Ah E nós conseguimos descobrir Onde é a mansão Criate Mas como vocês entraram aqui no condomínio? É verdade Não foi tão difícil assim Mas eu não posso revelar Os nossos segredos Ah E eu queria muito conhecer vocês O Lucas também é muito seu fã E a mamãe Rocha está aqui Mamãe Rocha Não nos demos mal Ai, meu Deus do céu E agora? E o pior Eu peguei pão lá de vocês Ah, não acredito É porque a gente está um pouquinho de fome, sabe? E você acha que tem algum problema? Arthur, tem algum problema? Tem E agora o que a gente vai fazer? A gente for partosinho Eu sei que você gosta de comer pão Por que que não? Pagar uma prenda Ah, não, uma prenda As prendas do Matheus não são fáceis Eu sabia que esse plano não era certo De invadir a mansão Criate Mas foi você que não me dá Eu queria muito descobrir Como é que é o rosto do Matheus, gente É verdade Não tem como descobrir Gente, eles estão cochichando alguma coisa ali Que, que, que A prenda que eles vão pagar Ó Fechou? Fechou Preparado pra pagar a prenda? Preparado, gente, não tá não Mas se vocês vão ser os nossos amigos A partir daí O que que vocês acham? Sim Então tá, beleza Então vamos lá então Vamos E aí, Arthurzinho Eu falo ou você fala? Você fala Tá bom então Vocês terão que dar 50 voltas Nesse campo de futebol Tchau 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 Tchau